Música Olá meninas, então hoje vocês estão a ver que eu estou com um adereço novo, é verdade e mal disse que ia comprar e que iria precisar de óculos surgiram logo bastantes comentários a dizer e lera tens aí um bom tema para um vídeo e portanto ensinar dicas para maquilhagem para pessoas que usam óculos realmente eu só fazia sentido fazer este vídeo quando realmente passasse por uma experiência porque antes disso nós realmente não damos valor ou importância porque não nos lembramos da realidade dos outros não vou ter que usar óculos 24 horas por dia mas para vocês que usam ou para vocês que até podem usar lentes de contacto mas de vez em quando são realmente pitósgas e têm que usar óculos sempre eu venho trazer-vos agora 10 dicas daquilo que vocês devem fazer que eu fiz rapidamente este look para ficarem assim com um look de verão para quem tem óculos, uma coisa muito simples para o trabalho, a faculdade e estarem prontas a toda hora e sempre bonitas vamos então ver todas as dicas dica número 1 tenham sempre em conta que as cores mais fortes, mais escuras devem ficar sempre mais próximas do côncavo se escurecermos um bocadinho o côncavo vamos criar a ilusão que o olhar é mais profundo e o olhar vai aparecer mais realçado dica número 2 para a pálpebra devemos colher sempre cores mais vivas, luminosas e brilhantes para dar mais luz ao olhar e algo também muito importante é iluminar no interior do olho e abaixo do arco da sobrancelha vai aparecer com que o nosso olhar fique bastante mais luminoso e muito mais aberto dica número 3 os óculos por si já fazem com que os olhos pareçam mais pequenos é importante que vocês evitem delinear completamente os olhos não delineem os olhos de preto, muito menos coloquem assim um preto bem forte na linha de água isso vai fazer com que os olhos pareçam mais fechados podem fazer um delineado bem junto à raiz das pestanas superiores podem para isso usar uma sobra simplesmente mais escura ou então um lápis castanho ou preto esfumam bem só para escurecer um bocadinho a raiz das pestanas e se fizerem isso já vai fazer com que o olhar fique bem mais definido e bonita dica número 4 curvem bem as vossas pestanas para isso podem ter a ajuda de um Curvex ou mesmo apenas só da máscara de pestanas e isso vai evitar que as pestanas estejam sempre a bater aqui nas lentes dica número 5 para segurar essa curvatura que demos com o Curvex vamos usar e caprichar na máscara de pestanas numa ocasião que prefiram podem usar pestanas postiças vai ficar ainda com o olhar mais realçado vai dar mais volume às pestanas vai parecer que as pestanas estão bem mais cheias e os olhos muito mais abertos vai ficar o máximo não descurem das pestanas porque é uma parte muito, muito, muito importante dica número 6 corrijam muito bem as olheiras se vocês fizerem isso esta zona vai ficar sempre mais clara e portanto vai ter mais luz e sim vamos lutar contra as sombras que os óculos já nos provocam naturalmente dica número 7 usar uma base adequada e um corretor é um dos truques maiores para ficarem com um look mesmo bonito depois disso de aplicarem a base e o corretor passem sempre um bocadinho de pó para fixar tudo e assim vão evitar aquelas linhas que ficam sempre aqui no nariz por causa do dica número 8 corrigir as sobrancelhas é um passo essencial desta forma a moldura dos olhos fica bem definida, corrigida e perfeita e o olhar parece bem mais levantado dica número 9 contornem sempre o rosto podem simplesmente pôr um bocadinho de bronzer ou até um bocadinho de blush dá um ar mais saudável dá um ar mais definido a nossa cara dá o destaque à pele perfeita criar um ninho no rosto fica mesmo muito mais bonito dica número 10 não se fiquem só pelos olhos não é por usarmos óculos que não podemos dar destaque ao resto quando quiserem usar um batom forte podem usar e abusar eu hoje decidi usar um bem clarinho lip gloss igual que é um look do dia a dia é seguir-vá para a faculdade e portanto é uma coisa mesmo muito casual mas podemos usar todas as cores que nós queiramos vai ficar sempre bonito eu hoje usei um batom com acabamento pouco pigmentado assim mesmo muito natural este é o Notice Me da MAC eu usei exatamente o gloss igual da MAC também na cor Japanese Spring à vossa esquerda tem um look mais pesado bem delineado preto uma pele menos trabalhada e à vossa direita tem realmente um look muito mais primaveril muito mais fresco muito mais clean e bonito visto que temos que usar óculos seja 24 horas por dia ou não vamos usá-lo como um assório de moda vamos tirar partido dos óculos para ficarmos ainda mais bonitas ao vivo está um look bem fresco e de verão bem simples de fazer e muito versátil para qualquer altura do dia então espero que vocês tenham gostado e tenha sido útil para vocês não se esqueçam de fazer like no vídeo para eu saber que vocês gostaram seguir aqui o canal abaixo onde diz subscrever e encontrar-nos aqui à mesma hora amanhã um grande beijinho para todas e tchau!